Música 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 O que eu gosto de nós Música Tamo gravat e tarde Petra, chope do Mr. Price O meu banzelo, banzelo Vido, green green Nunca estimou Mais é dois dois digitais Mais é dois dois digitais Viu a drip do pai, logo depois Ficou sedenta, ninguém tá um fly Lifestyle, tá turbulento, joia que chave é Minha pancha, tá tiradente, só foda política No bolso tem presidente, fala melhor Argumento, contra minha crono, dá valor Por evento, vai ter traumatizado O plano evidente, solta a cuma Se a prata, se eu quero amar, se eu to a publicidade Pala, eu faço isso, não preciso dos Sixteens, já com ela é just fuck, mano O dedo é 15, se o co fazia de grossa Os viram model, tão que acabarem Que as casas vão agandar, viu? Esse teu contrato, eu tô fã com um gai Oh shit, tão mandando mais ele Dona relax, eu tava em puto em desespero Dizem quando cê cantar por não ter foi de 15, eu perro Damn, that's that go shit Eu pus a tua família toda viciada Ouvir o meu som, desenha o shit Do Eredance fica tipo, não é trap Sendo que fiz mais um, tchá 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 Yeah Lali na minha spry Tamo a gravar até tarde Tchá pôs do Mr.Pryze O meu vanzelo, vanzelo ouvido Green Green no Cachimo Nois heróis, nois digita Nois heróis, nois digita Nois heróis, nois digita I'm trying to get my ship Uma compaia ser sua atrapalha Só corro por cima pra tanto sem fela Essas balas na camara que eu tamo rato Deu no saco Faço um milhão mas quero mais Modelo nessas ruas ando sempre a pousar Fiz no cabelo tipo Price Todas na bebida para poder delirar Irregulando espero o fim do mês Ela vem pro que sem sair do meu lugar vem outra vez Chegas no meu corpo de enfrente Sem amizades eu só falo cash E sem fim um Price já voltei Não era pra ser assim Mas tive de invadir toda a minha ganga Eu vou win Quando cruza atrás eu faço as friends Ela sabe que eu não ganho sozinho Se desam rum e sei super lindo Sei de onde vim, pra onde vou Não me perco meu jepe Estás em no a ti Quando eu acés coni não perdi Listen, daily na minha spa Toma gravata e tal Jope do Mr. Price Se não é pra ser no vivo Eu vim green no cachimbo Beleza e burn no digica Beleza e burn no digica Trisca Ey Mr. Price Tchau 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 Tchau